A justiça do Amazonas caçou o mandato do prefeito de Maraã, de Omar Santos Ávila, por irregularidades em contas públicas. Além de perder o mandato, ele vai ficar inelegível por cinco anos. A decisão ainda será comunicada à Câmara de Maraã e ao Tribunal de Contas do Estado. E uma criança de oito anos foi estuprada pelo vizinho. Ele já está preso. Quem traz os detalhes é Carlos Eduardo Pessoa. Noélio Moreira de Araújo, de 45 anos, é o suspeito de estuprar a menor de apenas oito anos de idade. A menina contou à polícia que os abusos aconteciam desde os seis anos e tudo só foi descoberto depois que o irmão dela, de apenas quatro anos de idade, contou à mãe dele que viu a criança com o homem embrulhados num lençol na casa dele. A mãe permitia a ida da criança na casa do suspeito do estupro porque ele tem uma filha e a criança era amiguinha dela. Carlos Eduardo Pessoa, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Carlos Eduardo. Em Parintins, o rio Amazonas continua baixando, ainda em ritmo lento, mas aos poucos a vida dos ribeirinhos volta ao normal na região do Baixo Amazonas. Em Parintins, a vazante do rio Amazonas e seus afluentes está em ritmo normal. A defesa civil do município informa que nos últimos cinco dias, a baixa registrada foi de 12 centímetros. A zona rural tem sido monitorada diariamente. Tudo normal. Na normalidade, no município de Parintins, nenhum caso alarmante no sentido de preocupar. Os dados apresentados pela defesa civil do município coincidem com as informações dos ribeirinhos, experientes no fenômeno. O tempo do ano passado, para essa época agora, já tinha passado muito mais. Em Manaus, o tempo vai estar parcialmente nublado a nublado. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba, o tempo vai ficar parcialmente nublado a nublado, sem chuva. Começou agora há pouco o tradicional desfile escolar no Sambódromo, em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Anderson Andrade traz outras informações. Olá, Anderson. Olá, Maral. Aqui no Sambódromo, as comemorações pelo dia da elevação do Amazonas à categoria de província fica por conta do desfile cívico-escolar, que este ano reúne mais de 10 mil alunos de escolas públicas e militares. A programação do desfile tem como tema da Semana da Pátria Amazonas, terra de oportunidades. Os estudantes de todas as zonas de Manaus destacam as características naturais e históricas do Amazonas. Olha, Maral, vale a pena conferir, viu? Eu volto com você. Obrigado, Anderson Andrade, pelas informações e assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo pela Internet. Obrigado pela audiência e lembre-se, jornalismo é aqui, na TV em Tempo. Legenda Adriana Zanotto